E aí galera, vamos ver se vocês vão gostar desse ângulo aí, agora não é pra, deixa eu desligar o ar, agora não é pra fazer barulho não hein, vamos, já descarreguei, vamos ver como é que vai a viagem agora aí, talvez duramos um pouquinho ainda porque eu tô fazendo ajustes, sabe, mas eu acredito que pelo menos o Audi vai resolver, vamos saindo aqui direitinho, BR 153, estado do Rio Grande do Sul, vamos ajeitando aí, vamos ver se vai ficar bacana, talvez não esteja bem centrado aí, na linha do horizonte aí, mas eu tô acertando. Eu acho que dessa forma aí vai ficar bem bacana, tá 23 graus, hoje dia é 7 de abril de 2015, o carregamento que a gente fez ali em Erechim, descarregamos ali, agora estamos retornando pra matriz, Mas eu vou fazer um alinhamento nos meus pneus, porque eu percebi que essa carreta aí depois que ela caiu lá, ela não ficou muito boa, ela tá meio apensa assim, E vou fazer um alinhamento nela lá, vamos ver se melhora, não sei, pode dar desgaste em pneu, uma série de coisas. Talvez ele vai tremer um pouco nessa posição aí, mas eu acredito que vai ficar bacana, viu. A visão, ela não vai pegar tão adiante com a pista, né, ela vai pegar mais painel e a pista mais curta. Vocês não vão ver tão a frente, vão ver mais aqui, ó, a distância próxima aqui, do caminhão. Comprar um salame, comprar uns queijos, a gente tem que ter muito salame, comprar uns queijos, salame, levar uns pinhão e vamos embora. Valeu galera, um abraço.